Domingo tem evento esportivo na Orla do Cais em Januária. A organização é dos alunos do sétimo período do curso superior de administração do Instituto Federal Campos Januária. Segundo o professor Francisco Farla em Lisboa, o evento faz parte de uma disciplina de criação de uma empresa simulada. Esse evento é realizado pelos alunos do sétimo período de administração. Essa empresa é oriunda da disciplina de simulação das atividades empresariais, na qual os alunos têm que criar uma empresa, com todos os seus departamentos, com todas as suas funções de uma empresa mesmo, para que eles possam já praticar aquilo que eles viram na teoria. Sendo assim, eles criaram a empresa Foco Bike, uma empresa voltada para o conceito de diversão em eventos. E o primeiro evento que eles estão realizando é esse evento de XCO de bike, que é realizado aqui na Orla do Cais, do Rio São Francisco, em Januária. E esse evento, o mais importante não é estimular a competição, mas estimular a diversão da população januarense, através da bicicleta, que está em evidência aqui na nossa cidade, é muito fácil perceber o quanto que cresceu o ciclismo. E aproveitando essa evidência desse esporte, estamos fazendo esse evento totalmente organizado pelos alunos do curso de administração. Para a estudante Josiele Mendes, tudo está sendo organizado com muito cuidado. Ela aproveita para informar as categorias, inscrições, premiação e o percurso. O evento vai ter início às 7 horas do domingo, terá a largada na Chorrascaria Marcelão, aqui mesmo na Avenida São Francisco. Terá o percurso iniciando em Marcelão, passando por toda a Orla do Cais do Rio São Francisco. E a saída lá na Copasa, aqui na beira do Rio, e volta e passa por Marcelão de novo. Lá será a chegada. E aí, dependendo da categoria, terá um número de voltas específico. O percurso é cerca de 3 quilômetros. Nós temos categorias para praticamente todas as idades, a partir dos 6 anos até aos mais velhos. Temos a categoria Kids, para as crianças, a Juvenil, para as crianças mais avançadas já. Temos a categoria Júnior, para os adolescentes. A categoria Turismo, masculino, categoria Open masculino, Open feminino, Master A, Master B e Master C. Bom, para se inscrever, nós deixamos algumas inscrições em Silvinho Bike, Alex Bike e em Tom Bike. E pode procurar também um dos nossos vendedores da empresa Simulada Foco. Existe alguma taxa? A taxa de inscrição para as categorias adultas é de R$ 30,00, para a Kids é de R$ 10,00 e a Juvenil R$ 15,00. E a premiação? A premiação é troféu para primeiro, segundo e terceiro lugar. A premiação é troféu para primeiro, segundo e terceiro lugar. Obrigado.